Você escuta a voz da sua intuição? Frank, como é que eu vou ouvir a voz da minha intuição? Eu vou provar pra você que você já ouviu algumas vezes a voz da sua intuição. Sabe aquele momento que você escuta uma voz interna? Parece seu pensamento falando, mas olha só fulano, você precisa fazer isso, então ir por esse caminho aqui. É nesse exato momento onde você está completamente entregue a esse nada mental que a nossa intuição costuma conversar conosco. Que às vezes você não dá nem a mínima pra essa voz. Talvez se você tivesse seguido o conselho, as coisas teriam andado por um outro caminho. E você poderia ter realizado muitas coisas. O fato é, por não mergulharmos internamente no nosso eu, através da meditação, através da oração, através de práticas que nos conectem com a nossa essência divina, quando nós não fazemos isso... A gente se lê, né? Brincadeira. O que acontece é que a gente acaba caindo, 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 caindo. A gente cai, 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 cai. E não obedece essa voz divina que está em nós, que se chama voz da intuição. Mas Frank, nossa, é difícil. Se nós continuarmos dessa forma, procurando justificar as nossas falhas, se entregar a essas culpas, Nós não vamos entender quando essa voz da nossa intuição, de fato, conversa conosco. E quem de achos é essa voz da intuição? Gente, a voz da intuição pode ser o seu eu superior, querendo conversar com você e te dando conselho exatamente por onde você pode seguir melhor, te ajudando no dia a dia para o nosso processo evolutivo. Mas o fato é, quando nós não escutamos essa vozinha interna, que pode ser o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, um guia, um ser de luz, ou como você gostaria de chamar, poder interior, força da natureza, força cósmica, não importa a forma, o jeito, o nome que você dá para a sua intuição. O fato é que ela procura conversar com você todos os dias, te dando pequenos sinais ou através dessa vozinha interna que fica ali dizendo para você não vai por aí, aí não vai ser um bom caminho. E você vai lá e quando você vai, tema por não acreditar, e quando chega num tal local você diz nossa mãe, eu bem que poderia ter escutado a voz da minha intuição e ter ido por aquele caminho. Tá vendo aí? Não escuta aí, dá nisso, né? Como é que eu faço para escutar a voz da minha intuição? Através de prática meditativa você consegue se conectar e reintegrar a consciência espírito, mente e corpo. Uma vez que você conseguir estar conectado com a sua essência, reintegrando o teu ser, você consegue separar e perceber o que é a mente e o que é o espiritual, o que é a tua força interna conectada com esse todo, com o cosmo, com Deus, com o ser divino, com o ser de luz. Exatamente aí, nesse pontinho, nesse nada que você não dá importância, está a grande força e a potência da sua intuição. Confie na força da sua intuição. Se você escutou aquela vozinha interna ou percebeu algum sinal através de uma pessoa, através da fala de alguém que te instruía a fazer algo que tenha a ver com o seu momento atual, isso pode ser a sua intuição te conectando com o todo, com o cosmo, com o teu eu superior. E é dessa forma que você vai procurar entender e colocar na balança o que, de fato, faz sentido para o seu momento do agora. A voz da intuição, a gente consegue entender e apurar, desenvolvendo o nosso chakra frontal e sentindo em nosso coração, em nosso chakra cardíaco. E aí a gente percebe se isso faz parte da nossa verdade universal, a nossa verdade divina. Já aconteceu com você de sentir algo, escutar a voz da sua intuição, e você não seguiu aquele conselho e aí você acabou se estabacando na história. Já aconteceu? Então, se aconteceu, comente aqui, deixe seu comentário. Se você curtiu esse vídeo dessa dica, dê um like ou dislike também. E eu gostaria que você desse a opinião do que você gostaria que a gente comentasse, que a gente falasse aqui em nosso canal Magia do Ser. Eu desejo vida, saúde, felicidade e caminhos abertos para todos.